E aí fantasmas, sejam bem-vindos ao Ligengar e a mais um vídeo muito especial aqui do canal. Quem acompanha a série das Pokédex feitas por fãs desde o início, quando lancei há alguns meses as brasileiras, sabe que eu gosto de montar os meus times nessas regiões e também saber os de vocês. Eu fiz isso com Brasca e Brasar e vou fazer de novo hoje, só que com Larin e Whoop, as gerações irlandesa e australiana respectivamente, inventadas pelo Gabriel Henrique e pelo Anderson Pedrosa. Mas Gengar, como que eu posso montar meu time? É muito fácil, fantasmas, basta seguir alguns passos. Primeiro, claro, inscreva-se no canal e deixe seu joinha nesse vídeo. Depois, basta visitar as páginas dessas duas Pokédex no Facebook, cujos links estão na descrição e escolher os seus seis Pokémon favoritos de cada uma e comentar aqui embaixo. É exatamente isso que eu também vou fazer. E aí, será que o seu time é melhor que o meu? Será que você tem o que é preciso pra derrotar as minhas equipes de Larin e Whoop? Então, cai pra dentro e bora batalhar. Vamos começar por Larin e lógico que eu não vou abrir mão do meu inicial, né? A minha escolha aqui é pelo Rapiratain, o Pokémon Papagaio do Mar, evolução final do Florot. Rapiratain tem um design perfeito que me lembra piratas e a incrível combinação água e noturno. Ele não é lá muito amigável, é verdade, o que dificultaria o seu treinamento no início. Mas, por outro lado, quando tornam-se fiéis, passam a ser companheiros incríveis pras longas viagens em alto mar, cruzando os oceanos Pokémon e também, é claro, na hora de lutar. Gravolcan, o pseudo-lendário de Larin, que ainda não havia sido descoberto na época do primeiro vídeo, é o meu segundo monstrinho. E essa é mais uma escolha por causa desse seu visual absurdo, cheio de detalhes caprichadíssimos. Esse demônio de lava tem partes do corpo tomadas pelo líquido flamejante, o que o permite queimar tudo ao seu redor. Muito poderosos Dravolcans não são muito bem-vindos na região, mas são pacíficos e preferem se isolar em vulcões a causar conflitos com os seres humanos. Como vocês já devem saber, Larin tem o seu próprio Eevee, né? E, obviamente, eu tinha que escolher uma das evoluções do Likiri. E, apesar de ser mais um monstrinho de água, a minha favorita e que tá nesse time aqui é o Skaline, o gato marinho. Habilidoso, rápido em água e em terra firme, esse Pokémon é exatamente o que eu preciso contra outros monstrinhos velozes. Skaline também é bastante sensível às variações das marés, o que o torna uma dupla perfeita com o Rap-Rotain, pra navegações mais tranquilas pelas águas do Poké-Universo. E quem me acompanha mais tempo sabe também que eu adoro os bichinhos objetos, né? Aqueles que muita gente odeia. A Alquimetal entra nesse nicho, o Pokémon Erro de Alquimia datado de centenas de anos atrás. Reza a lenda que em uma extinta vila nas áreas montanhosas de Larin, viviam pesquisadores alquímicos. Durante vários anos em que tentaram criar ouro a partir de metais, tiveram vários fracassos, sendo justamente um deles, Alquimetal. O corpo desse Pokémon é formado por placas de um resistente metal, e ele tá sempre flutuando. Greaspail é a parte fofinha do meu time. Esse Pokémon Granizo é muito lindo e simpático, então fica meio que impossível pra mim não escolhê-lo, né? Costumam viver nas montanhas geladas de Larin, e em épocas de vento mais forte, são carregados por aí pelas correntes de ar. Dóceis e medrosos não gostam muito de batalhas não, mas ainda assim são bem mais poderosos do que aparentam. E pra encerrar minha equipe de Larin, a Ultra Beast 8-1, Harloth. O que eu mais curti nela foi a descrição. Harloth é o Pokémon Balão de Gás do Riso, dá pra imaginar isso? Ela possui alguns poderes bastante assustadores, como fazer a sua risada ecoar na mente das pessoas por até 3 dias ininterruptos. Mas dizem que, apesar de tudo isso, são espécies pacíficas. Podem se inflar e murchar quando quiserem, como um balão de verdade, além de brilhar no escuro. E o seu, hein? Como ficou o seu time Larin? Comenta aí embaixo os seus 6 escolhidos, porque tô achando que os meus amigos são meio que indestrutíveis. Consegue nos derrotar? Mas ainda não acabamos. Agora vou mostrar pra vocês os meus favoritos em Whoop, a região australiana do Anderson. E novamente, começando pelo meu inicial, dessa vez o representante do tipo grama. Mammotree, o mamute do outono, foi o meu escolhido pelo seu porte físico e por ser bastante útil para as longas caminhadas em qualquer tipo de terreno que toda jornada Pokémon exige. Isso somado a sua personalidade alegre faz desse colosso um ótimo companheiro. Além do fato de suas presas serem verdadeiras árvores, podendo assim atrair outras espécies e tornar mais fácil a minha tarefa de encontrá-los e capturá-los. Eu tenho que pensar em tudo, né? Queenie e abelha rainha é a minha segunda escolha, porque eu adorei essa linha evolutiva. Pra quem não viu no vídeo, vale visitar a página do Anderson. Esses Pokémon possuem duas evoluções alternativas. Uma fêmea, justamente a Queenie, e outra macho, ambas sensacionais. Mas eu tive que optar por uma só, e essa foi a Queenie, por conta de sua delicadeza, bondade e espírito de liderança. Sem dúvidas que seria uma boa influência pros demais monstrinhos da minha equipe. Um dos meus favoritos em Whoop é Fantear, tanto pelo seu tipo fantasma, quanto por seu visual muito badass. Fantear é o purificador de almas, responsável por guiar as almas perdidas dos mortos para outro mundo. E ele faz isso com as suas mãos, que produz uma espécie de névoa capaz de abrir portais secretos. Só que tem um problema, eles são muito pouco sociáveis, então eu teria que tomar cuidado no treinamento, pelo menos até conquistar a sua confiança. Em Whoop temos duas novas Eeveelutions, e como a maioria dos fãs eu também sou apaixonado pelo Eevee, o que me fez capturar um e evoluí-lo pra Noxil, sua evolução do tipo venenoso. É mais um Pokémon bem nervosinho, então eu acho que eu tô lascado. Agressivo e sempre em busca de confusão, Noxil morde e espeta seus adversários quando se sente ameaçado. Vai ser difícil trabalhar com ele. Mas pra tentar acalmar e alegrar essa galerinha, nada melhor do que um Keckmood, o Espinho Feliz. Sempre muito alegre, adora abraçar tudo e todos, o que também é um problema por causa dos seus espinhos né. Ainda assim, acho que é impossível ficar de mau humor perto de um desses. E o melhor é que em batalha não deixa de ser sério, podendo dobrar seus espinhos vermelhos de tamanho e usar as suas mãos como lanças de combate. E finalmente o meu primeiro Pokémon raro, o mítico Totixie. Ou seria Totixie como falei no vídeo? Não sei, só o Anderson pode responder. Quem assistiu o vídeo de Whoop na semana passada sabe que ele possui quatro formas distintas, e juntos formam uma espécie de Totem. A forma que escolhi foi a que representa o elemento água pra dar uma balanceada na minha equipe. Como essa espécie também é protetora dos templos dos Guardiões da região, Vitíris e Mumbra, pode ser que me ajudem a chegar até eles. Quem sabe né? Vai que cola. Então agora você tem que me mostrar o seu time de Whoop, fantasma. Vai lá na página do Anderson, o link tá aí na descrição. Escolha seis dos mais legais Pokémon e comenta aí embaixo. Mas antes de finalizar o vídeo como fiz da outra vez, vou unir as duas regiões pra formar o meu Ultimate Team de Laren e Whoop. Começando pelo inicial, posto ocupado pelo Rap Ratain, provavelmente um dos mais legais de todos que já vi. Fenty é a minha segunda escolha, em quem mais tenho confiança pra me proteger e virar uma batalha complicada. Dravolkan também tá nessa lista, porque quero deixar essa equipe o mais forte e temível possível. Seguindo, temos Noxion, porque nunca pode faltar uma Evolution nos meus times, com Harloff e Totex, fechando o time por serem respectivamente Ultra Beast e Mítico, sinal de seus grandes poderes. E aí, o que vocês acharam do meu Ultimate Team, com três Pokémon de Laren e três de Whoop? Eu acho que ficou absurdamente forte e tô duvidando que alguém consiga me derrotar, hein? Ah, você consegue né? Então monte um também, comenta aí embaixo e bora batalhar. Não esquece do joinha se gostou do vídeo, de se inscrever no canal e sugerir outros vídeos com os Pokémon dessas Fake Decks, beleza? Não esquece de dar uma passada nas páginas deles e mostrar todo o nosso amor, eles merecem demais a sua curtida. Sério, fantasmas, vão lá agora mesmo e podem aguardar porque muitas outras Pokédecks incríveis estão vindo por aí. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.